Nando Moura se torna um pastor e teólogo renomado, um estudioso, aprofundado em soteriologia, a área da teologia que estuda a salvação em todos os seus aspectos. Um erudito bíblico formado, graduado e bacharelado em soteriologia. O Nando Moura metendo bedelho em assuntos que não lhe competem, não são da sua área. Nando Moura falando de áreas doutrinárias e bíblicas é como a Inês Brasil falando de política externa. Aí você já viu, né? A gente vê cada coisa nesse YouTube, pessoas que querem comentar assuntos que não estão ao seu alcance, não são da sua alçada. O Nando Moura que é um canal que eu acompanho, eu gosto de muitos conteúdos que ele produz. Muitas coisas concordo, outras discordo. Aqui no YouTube é assim. Muitos de vocês me assistem aqui no YouTube, mas não são todos que comungam com tudo aquilo que eu trago, que eu exponho aqui no canal. Todo mundo tem o direito de se expressar, por enquanto, né? Ainda temos o direito de falar. Esse vídeo aqui não é um ataque contra a pessoa do Nando Moura, jamais. Mas é algo contra o seu juízo de valores, querer medir o tamanho da misericórdia e do perdão de Deus. A falta de respeito com a palavra de Deus é algo que eu tenho que falar e que eu não posso ficar calado. O Nando Moura fez um vídeo no seu canal onde ele comenta sobre a conversão do Pedrinho Matador. Ele começa com uma ironia, chega ao disparate de imitar e zombar das línguas estranhas. Ele inicia o vídeo falando sobre os cúmulos e as atrocidades e maldades que o Pedrinho Matador praticou em vida. A mais terrível, que eu comentei no meu vídeo anterior, sobre ele ter matado o pai apunhaladas e arrancado o coração do seu pai e mastigado. Aí Nando Moura citou a capivara toda a ficha criminal do Pedrinho Matador e ele diz no vídeo que está fazendo uma reflexão. Aí coloca trechos de um podcast em que o Pedrinho Matador fala sobre os seus primeiros crimes. Mas a questão deste vídeo aqui não é falar dos crimes e os pecados que o Pedrinho Matador praticou, mas falar do tamanho da misericórdia e do perdão de Deus. Nesse vídeo eu quero colocar a ignorância bíblica, a inciência, a imprespicácia e o ebetismo do Nando Moura em relação às doutrinas da salvação e do perdão que estão aqui. Ele usou argumentos totalmente desvairados, misturou charlatanismo e mercenarismo religioso para anular o que é bíblico, a salvação de todo pecador independente do tamanho do pecado. Isso está na Bíblia. Nando Moura cometeu uma série de contradições nas suas próprias palavras. Eu vou falar tudo aqui para vocês. Fica aí, não sai desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus, esteja com todos vocês. Eu quero agradecer pela companhia. Deus abençoe muito a vida de cada um. Eu peço que vocês me ajudem a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente grátis. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, arroba Reinar Oficial. E se você quiser perder peso mais de 10 quilos em apenas 30 dias, como eu perdi, esse complemento aqui é a base de ervas, 100% natural, é eficaz. Fica até o fim do vídeo para saber como adquirir essa maravilha. E também quero te convidar para ir comigo em uma caravana para a Terra Santa em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cobelstour tem um pacote de viagem com passagens, hotéis, guias turísticos, alimentação, tudo incluído em um pacote com parcelas que vão caber do seu bolso, do seu orçamento. Quem estiver interessado, entre em contato nesse número. Eu peguei o vídeo do Nando Moura e separei as partes mais necessárias, interessantes e importantes a gente reagir aqui no canal. Vamos lá. E a pergunta que eu faço agora a você, teólogo de comentário de Youtube, teólogo de comentário de Twitter, é o seguinte. Pedrinho Matador vai para o céu? O Nando Moura não entende nada de Bíblia. É como eu falei, ele falando de Bíblia é como a Inês Brasil falando de qualquer assunto como química, como política externa, coisas que o QI dela não alcançam. E Bíblia é coisa que o QI do Nando Moura não alcança, a não ser que ele se converta de verdade, faça um curso de teologia, estude a Bíblia, sei lá. Ou que ele ore a Deus e peça que Deus abra a mente dele e mostre os mistérios que estão contidos aqui, na palavra de Deus. Que não vai ser um videozinho de react se o assassino, o criminoso foi para o céu ou não foi para o céu, se se salvou ou não salvou. O que ele sabe é falar de política e vender curso, que diga-se de passagem, são cursos maravilhosos, tem relatos aí de pessoas que fizeram e tiveram um grande êxito. Ele é um grande visionário, um grande empreendedor, isso a gente tem que dar a honra que ele merece nesse sentido. Agora, ele não sabe nada de Bíblia. O próprio Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo em si não salva, mas primeiramente a pessoa tem que crer, tem que se arrepender. Primeiro, crer no Senhor Jesus, se arrepender e fazer um ato público de confissão de fé e uma simbologia de sepultamento do velho homem, que ele vai falar no final. Ele vai falar sobre a natureza adâmica. O batismo sepulta a natureza adâmica, simbolicamente, e nos faz ressurgir uma nova criatura para servir a Cristo em novidade de vida. Vamos prosseguir os disparates. E há pouco tempo atrás, porque isso dá view para as igrejas também, ele vai falar sobre o vídeo do batismo do Pedrinho Matador. Ele fala que isso dá views para as igrejas. É óbvio que se uma igreja batizar uma pessoa totalmente decadente, suja, caída, pecadora, imunda, é óbvio, ilícito que seja feita uma notoriedade que se mostre ao mundo. A igreja fez certinho ter filmado o batismo do Pedrinho Matador, que fica de exemplo, que Deus pode transformar quem quer que seja, querendo ou não demora a opinião pública toda. Deus muda, ele transforma qualquer que seja o mais perdido e miserável, imundo, criminoso, pecador. Ele estava lá só no Xamalaya. Preste atenção aqui. Outra coisa, tá? O Nando Moura não sabe o perigo que ele está correndo em estar imitando sarcasticamente, debochadamente as línguas estranhas. Isso é para vocês verem a inépcia do Nando Moura no sentido espiritual, tá? Ele é um cara inteligentíssimo. Eu tenho certeza que não vai muito tempo ele vai fazer um vídeo reagindo a esse aqui e vai me desmoralizar. Eu já digo aqui, eu repito, gosto do Nando Moura. Para mim ele é um cara super inteligente, um cara visionário, um empreendedor, um cara que sabe trabalhar com o YouTube. Mas sobre Bíblia, o Nando Moura não entende bulufas nenhuma. E outra coisa, imitando o dom do Espírito Santo. Ele não sabe o perigo que ele está correndo. Chega a ser cúmico. Se você não entende algo espiritual, o mistério de Deus, você não põe a tua mão, não debocha, não zomba, não critica, porque olha, pode custar caro para a tua alma, para a tua vida. Enganosamente, o seu coração foi abrindo de sangue. Você está rependido de todos os seus pecados. Rependido já faz tempo. No resto da minha vida. Então, Mão Pedro, você hoje, você aceita esse Jesus Cristo e através do batismo da morte para a ressurreição de um novo homem? Aceita. Amaraláia? Glória a Deus. Mão Pedro, as águas desse templo, o céu que se manifesta a glória de Deus, a natureza, as paisagens, os passarinhos que assim soam, é testemunha contratil a favor de ti no dia do 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 dia. Então, eu sou o que proclama essa justiça Nós, eu, irmã Cleide A igreja te dá de arrependimento E os irmãos Eduardo Como testemunho desse fato Nos batizamos Em nome do Pai, do Filho E pelo Espírito Santo de Deus Deixa eu perguntar uma coisa pra você Qual ser humano pode sondar o coração de Pedrinho Matador Pode perscrutar a alma de Pedrinho Matador Para saber se o arrependimento foi legítimo de fato Aí eu te pergunto, Nando Moura Você faz uma pergunta aí Quem pode perscrutar Pode sondar o coração do Pedrinho Matador Para saber se o arrependimento dele foi legítimo E fala pra mim Quem é você e quem pode Tentar mensurar Que o arrependimento do Pedrinho Matador Não foi genuíno Porque aí você está criticando pessoas Que dizem que sim Que ele se arrependeu de verdade E quando falamos Nós falamos mediante a palavra de Deus Que você não conhece nada de Bíblia Nada Agora eu te pergunto Como você Tem a certeza De que O Pedrinho Matador não se Converteu Não se regenerou Legitimamente Você como ser humano Tem a onisciência A onipresência A onipotência Para saber que ele foi Regenerado Como nova criatura E que novos pecados Não acontecerão E você tem a onisciência A onipresência A onipotência De saber Que ele não foi Regenerado Está vendo Os equívocos As incongruências Da narrativa Do Nando Moura Do mesmo jeito Que ele está criticando Os cristãos Que acreditaram Que acreditam Na regeneração Na conversão Do Pedrinho Matador É a mesma pergunta Que fazemos a ele Como ele sabe Então se ninguém sabe Realmente Se ele se converteu Ou não Então nem ele Poderia estar fazendo Uma crítica dessas Você pode fazer isso? Este é um pecado Este é o pecado Maior que tem Você Na sua maior soberba Você senta No trono de Deus Você ocupa O trono de Deus E diz Este cara aqui Está regenerado Pecado Nando Moura É pessoas como você Que não sabe nada De Bíblia Não conhece A palavra de Deus Não conhece Se assentar Num trono De teólogo E julgar Carrega Do juízo De valores Você não entende Nada de soteriologia Que é as doutrinas Da salvação Que condiz Que contém Aqui na palavra De Deus Né Isso é um pecado Você não entender Os mistérios Zombar De uma língua estranha Querer julgar O Pedrinho Matador Como você vai julgar No restante Do teu vídeo Querendo Estirpar ele Do direito De alcançar O perdão De Deus Ele é uma nova criatura Ah é Você sabe disso É E você sabe Que ele não foi Regenerado Uma nova criatura Como você sabe Você conviveu Com ele Quantas vezes Você sentou Pessoalmente Olhou Tete a tete Olho no olho Do Pedrinho Matador Para saber Se realmente Ele Estava arrependido Ou não Você sabe Você sabe disso É verdade Você sentou No trono de Deus Para saber Esse tipo de coisa Essa é a pergunta A mesma pergunta Que ele faz Eu faço a ele Quem é você Para sondar O coração De um ser humano Para saber Se ele vai cair No futuro Ou não Mas é óbvio Que a pessoa Ninguém é perfeito É óbvio Que a pessoa Pode cair A palavra de Deus Diz Aqui diz Ó meu querido Que o justo Cai sete vezes E sete vezes Ele levanta Porque Deus levanta Aquele que é justo Não é justo Por si só É justificado Pela graça de Deus Pela fé Pelo sangue De Jesus Cristo Que foi derramado Entende? E por mais pecador E sujo Imundo Que o Pedrinho Matador fosse Se ele caísse Em outros pecados Quem é você E quem sou eu Para negar O perdão a ele Para dizer Que ele não Alcançou a misericórdia De Deus Se ele se tornou Nova criatura Ou não Quem é você Para se colocar No trono de Deus Para dizer Se o cabra Se arrependeu Ou não Nós não se assentamos No trono de Deus A palavra de Deus Diz Aquele que se arrepende De seus pecados Seus pecados São anulados Não interessa Se o pecado Que nem você falou No vídeo Se é a bronha Ou se é um adultério Se é um assassinato O crime que seja Todo pecado É pecado A mentira É pecado O adultério É pecado O homicídio É pecado São todos Pecados Gerados Pelo nosso Primeiro Pai Adão E todos nós Eu, você Toda a humanidade Já vem infectada Com esse pecado Que é só o sangue De Jesus Derramado No madeiro No madeiro da cruz Que nos justifica Que nos perdoa Que nos purifica Certo O Senhor Jesus disse Todo aquele Que vira após mim De maneira alguma Eu o lançarei fora Guarda bem essa frase Eu posso não citar O versículo aqui Mas está nos evangelhos O Senhor Jesus disse Todo aquele Que vira após mim De maneira alguma O lançarei fora Quem é você Para prescrutar O coração De uma outra pessoa Para dizer Se ela Foi regenerada Da mesma forma Que você prescrutou O coração Do Pedrinho Matador No final E disse Que ele é um psicopata Que não tem perdão Você arrependeu De fato E principalmente No que diz respeito Agora no caso Aqui De Pedrinho Matador Um psicopata Que trata a morte De branco Você era o primeiro Distante Você era o cortador De cama Do cana Como se estivesse ali E comeu Uma bolacha Negrito Qual que é a diferença Do Pedrinho Matador Para você e para mim Todos nós Nascemos sobre o pecado Todos nós Nascemos sobre a condição Do pecado Eu já falei Que repito É só o sangue de Jesus Que nos purifica De todo pecado Ele sabe aquilo Que ele fez Ele sabe Tanto que sabe Que se arrependeu Que se batizou Aceitou Jesus E se batizou Para simbolizar O sepultamento Do velho homem Ele sabe A desgraça Que ele fez Não existe mais nada Nada mais fácil Não existe nada mais fácil Para você Em um desses Cultos Evangélicos E olha Eu sou cristão Ah é cristão O cristão Que é cristão Não age dessa forma E você pode acreditar Mas um cristão Verdadeiro Ele segue O que Jesus Falou aqui na palavra Você sabe O que Jesus disse É fácil Você amar Somente aqueles Que te fazem o bem É difícil Você amar Aquelas pessoas Que fazem o mal O Senhor Jesus disse Dá de comer Para o teu inimigo Dá de comer Para aquele Que se opõe Contra você Eu falei No vídeo Anterior Sobre o pedrinho matador Isso aqui é bíblia Se o pedrinho matador Tivesse tirado a vida Da minha mãe Do meu pai Da minha esposa Do meus filhos Ele viesse a se converter É bíblia Se ele se convertesse Na mesma igreja local Que eu me congregasse E ele se regenerasse Porque primeiro Está aqui Se a pessoa aceitou A Cristo Verdadeiramente E se colocou Na presença De Deus E confessou Seus pecados E se arrependeu Ele é regenerado Se o pedrinho matador Tivesse se regenerado Se batizado Numa igreja Que eu congregasse Se ele tivesse tirado A vida de alguém Da minha família Eu teria que comungar Teria que tomar A ceia do Senhor Teria que louvar Adorar a Deus Junto dele Ô Nando Moura Você imagina Quantas pessoas O apóstolo Paulo matou Você sabia disso? Você tem noção disso? Você deve ter muitos amigos teólogos Pergunta para eles Pergunta para o teu amiguinho Iago Martins Quantas pessoas O apóstolo Paulo matou E muita gente Parentes De cristãos mortos Por Paulo Que eram cristãos também Depois Congregavam com Paulo Isso é cristianismo É perdão É amor É misericórdia Você trata o pedrinho matador Como um cara Irrecuperável Um cara Irregenerável Como se Você Fosse menos Pecador que ele Saiba de uma coisa Não tem pecado Mais pesado Que o outro não Todos somos pecadores Todos Eu posso não adulterar Não matar Não fornicar Mas Muitas vezes Eu posso Ser um mentiroso Eu posso Ser um trapaceiro Que não é o nosso caso Mas tem pecados Que as vezes Você julga o pecado Do outro Sendo mais pesado Que os teus Você olha Para o teu próximo E fala Não, o pecado dele É imperdoável Ele não vai ter perdão Não tem como Ter perdão E as vezes O teu pecado É pior que o dele Quem de vocês É templo do Senhor Aí o cara Não, eu não Eu sou Bronheiro É, Bronheiro Se você se arrepende Se arrepende Chora pra cacete Me tornei uma nova criatura E aí depois Volta pra Brunha Dois meses depois Volta pra Brunha Mas é isso Primeira João Diz que Se algum de nós Pecarmos Depois de ter aceitado A Cristo Jesus é nosso advogado Hoje eu estou aqui Eu posso cair amanhã Num pecado Se eu me arrepender Me cair de boca No chão Você não sabe O que é cair de boca De testa no chão E se humilhar Na presença de Deus Você não tem esse conhecimento Eu acho que você Deveria fazer isso Na numa hora Vai pro teu quarto Dobra teu joelho Coloca tua testona Liza tua no chão Faz um calo na testa Com os teus joelhos No chão E com a tua testa no chão E você vai ver O que é misericórdia E o amor de Deus Pela tua alma Porque ele está sendo tratado Durante a vida dele Ele vai sendo tratado Tá É um negócio Que você Não espere que todo mundo Seja que nem o apóstolo Paulo Que é um Piscar de olho Olha só É o novo apóstolo Paulo Não é assim não Mas quem Quem falou Que o Pedrinho Matador Foi Foi um novo apóstolo Paulo O Pedrinho Matador Foi um cara Que cometeu 71 homicídios Diferente Você falou 80 e poucos 71 ou 72 homicídios Com a boca dele Dizer que foi mais de 100 Mas é um cara Que não tem como você dizer Que ele não se arrependeu Da mesma maneira Que você está criticando Nós cristãos Evangélicos De acreditar Na regeneração Na conversão dele É a mesma coisa Você não tem como você duvidar Você não tem essa 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 audácia Essa perspicácia Esse poder Essa Essa Altivez De Tentar mensurar Se ele Que ele não foi regenerado Não é assim não Cai Cai diversas vezes Agora não Assim Queira confundir Um adolescente Brunheiro Que vai lá no seu quarto Doido na bronha Certo Pedrinho Matador Psicopata Ah sim Quer dizer então Que um pecado De lascivia Um pecado De De luxúria É mais leve Que um pecado De homicídio Quer dizer então Que o pecado Do Pedrinho Matador É um pecado Muito pesado Que é imperdoável Isso na tua cabeça Porque você não conhece Isso aqui Você não conhece Bíblia Com 100 assassinatos Nas costas Não tem problema Jesus veio Para quem cometeu 100 assassinatos 200 assassinatos Mil assassinatos Para quem não cometeu Assassinatos Ele veio Para o linguarudo Para a linguaruda Veio para o falso Para a falsa Para o fofoqueiro Para a fofoqueira Ele veio Para o ladrão Ele veio Para o maconheiro Ele veio Para a prostituta Ele veio Para todo mundo Ninguém É melhor Que ninguém Todos os pecados São todos Na balança de Deus Tem o mesmo peso Aquele que morre Em pecado Aquele que Parte dessa terra Em pecado Ele não tem perdão Mas se ele se arrepender Em vida Porque não tem Não é Não tem Não tem reencarnação Igual o espiritismo Não É essa vida Em hebreus fala Nós nascemos Morremos Depois vem o juízo Então tem outra chance Depois da morte Em vida E é só o sangue De Jesus De Jesus Que proporciona Agora o que tem De De teólogo Do twitter Teólogo Do youtube Não Ele se arrependeu Ah sim E você o que então Você sou Tideologista Você conhece As doutrinas Fundamentais Da salvação No cristianismo Quer dizer Que é só você Que pode dar o comentário E dizer Não Vocês não podem Mensurar Não podem É Tentar imaginar Se ele foi Regenerado Ou não Lá Guilherme de Pardo Se tivesse arrependido De verdade Ele falava assim Pois agora Pois agora mesmo Eu vou viver Em reclusão E vou viver Pregando Para assassinos Fascínoras Que nem eu Não como uma estrela Uma celebridade No youtube Lei é lei Seja justa Ou seja injusta Seja limpa Ou seja porca Lei é lei No caso do Guilherme de Pardo Se ele cumpriu A pena dele Toda Como ele cumpriu Ele foi Para uma igreja evangélica Se converteu Não caiu mais no pecado Ele não matou mais ninguém O Guilherme de Pardo Em relação ao Pedrinho Matador O Guilherme de Pardo Tirou a vida Da Daniela Pérez O Pedrinho Matador Tirou a vida De mais de cem Que ele mesmo dizia É a mesma coisa É o mesmo pecado É o mesmo peso O Guilherme de Pardo Se converteu É isso que importa É tentar se abster Do pecado Ficar livre do pecado Porque no caso Você Nando Mourinho Nós nunca matamos ninguém Que eu saiba Eu não Eu acredito que você também Nós nunca atentamos Sexualmente contra mulheres Ou crianças Mas nós temos Outros pecados Vai se fuder Vai se fuder Filha da puta Do caralho Aí É o pecado Meu querido Palavras torpe Palavras pesadas Na boca Vai se fuder Não Mas ele se regenerou Eu vi ele se batizando Ah viu É vai pra puta Que te pariu Vai pra puta Que te pariu Tu quer o que Se colocar No trono de Deus Pra saber Se o cara Se tornou Uma nova criatura Ou não Pra perscrutar A alma do cidadão Pra saber Se existe de fato E verdade Um arrependimento Meu amigo Isso aqui É bíblia sagrada Olha o que diz aqui Bíblia sagrada Isso aqui não é desodorante Não Vocês falam que crente Só usa a bíblia De baixo do braço Igual desodorante Que bíblia de crente Fede a sovaco Isso aqui é bíblia Isso aqui é bíblia Essa bíblia diz Que aquele que se chegou A Cristo Se entregou a Cristo Nova criatura é O Espírito Santo Não se lembra mais Dos seus pecados Não é questão De sentar ou não No trono de Deus Ninguém está sentando No trono de Deus É bíblia E seria muito bom Você fazer um Pelo menos um curso Básico de teologia Pra você entender E não falar besteira Na internet Política Você fala muito bem Finanças Você manja muito bem Mas de bíblia Meu querido Você é igual a Inês Brasil Não sabe nada Eu ponho a minha mão no fogo Esta Andressurá Que agora é a nova criatura A criatura de Jesus Está ali Meu irmão Três anos depois Na mais alta Putaria Está na putaria E se ela voltar E se arrepender De verdade Jesus Cristo Perdoa ela Nós todos somos Somos pecadores Nós temos a A natureza Adâmica Ah Aí Aí você falou tudo Nós temos a natureza Adâmica Qual foi o primeiro Pecado da natureza Adâmica Te dou três segundos Aí Orlando Moura Pra você responder O primeiro pecado Foi o homicídio Caim Matou Abel Por inveja E por ciúme Por quê? Por causa do pecado Adâmico Então você Veja bem Se nós carregamos Em nós A natureza Adâmica Com certeza Nós carregamos O homicídio O adultério O roubo Toda sorte De pecados Imundos Estão nessa carne Aqui É só dar lugar Pro diabo E você vai manifestar Os piores delitos E pecados Que você possa imaginar Certo Em nós Mas não queira Confundir alhos Com bugalhos Eu não sei se foi Platão Ou Aristóteles Que disse A questão é o seguinte Ninguém quer saber Nós cristãos Não nos interessa O que que Platão Aristóteles Bolofótnis Ou Pepepótnis Falou Nosso assunto Aqui Santo é Deus Nosso assunto Aqui é com a Bíblia É com Bíblia Existem os incorrigíveis Essas pessoas Existem os incorrigíveis Ele está pegando Ele está desmerecendo A palavra de Deus Que diz Que qualquer pecador Independente do peso E do tipo de pecado Se entregar a Cristo É perdoado Regenerado E transformado Aqui diz isso Ele está pegando Dizeres Filosofias Platônicas Gregas Para dizer que existe Os incorrigíveis Já estão tão dominadas Pela natureza Das trevas Entendeu Que para elas Fingir que são São religiosos É a coisa mais fácil Do mundo Mas foi para isso Que Jesus veio Para arrancar de nós Essa natureza maligna De trevas E gente ruim Gente que não presta Tem na igreja católica Tem na Assembleia de Deus Na congregação cristã no Brasil Tem na Deus e amor Tem na Batista Na presbiteriana Quanto psicopata Que diz que é religioso Que você vê na política Eu concordo contigo Isso eu concordo contigo Ninguém crê mais em Cristo E no Senhor Do que o próprio diabo O diabo crê também Crê Mas não obedece A Bíblia diz Que o diabo crê Estremece Mas não obedece O diabo crê também Mas ele crê Mas não obedece O mal se disfarça Daquele bostinha Que eu não falo palavrão Olha só como é que você O mal se disfarça Em mim E você também O mal se disfarça O mal está escondido Muitas vezes Dentro de nós Do meu coração E do teu Que é manifestar Mas é a luz de Cristo Que ilumina Os pecados Ocultos Que nós temos Os pecados Que tentam aflorar Na nossa vida O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo disse O bem que quero fazer Eu não faço Mas o mal Que eu não quero fazer Tão de perto Me arrodeia E esse eu faço Você que fala Ei Eu sei dos meus pecados Inclusive estava falando Se você sabe Dos teus pecados Então Não queira colocar Peso e juízo De valores Dos pecados Dos outros Só que Jesus diz também Julgai com a reta justiça Você está julgando Pedro e Matador Com a reta justiça Você sabe Dos teus pecados Só que você coloca Teus pecados Como sendo pecadinhos E os pecados Que o Pedrinho Matador Por certo Já tinha se arrependido Porque ele se entregou Assim a Cristo E foi batizado Realmente Eu não posso dizer Que ele se regenerou Mas também você Não pode dizer Que ele não se regenerou Estou tentando melhorar Estou tentando Jesus Cristo me muda Eu sou medo mesmo Ah Jesus Cristo Pode mudar você Mas não pode mudar O Pedrinho Matador Agora não queira Comparar Com um psicopata Maldito Ah quer dizer Então que você É melhor que um psicopata Eu sou melhor que um psicopata Está vendo Como Elisa e Matsunaga Com um vagabundo desses Entendeu Você não sabe nada De salvação Sabe Dá até dó Dá dó Até meu menino De 5 anos Te refuta na Bíblia Você não entende Nada de Cristo Do amor de Cristo Da misericórdia de Cristo Nada Nada Você não entende Nada Nada Infeliz Esse teu comentário Um comentário Infeliz Debochado Você debochou Das línguas estranhas Tá Dá nojo Ver uma pessoa assim Fazendo juízos De valores Querendo Colocar Pecado do outro Como sendo algo É Irremediável Algo imperdoável Ele usou Ele usou Platão Pra dizer que existem Os Aqueles que não se regeneram Aqueles que não Não tem conserto Desfez da Bíblia Pra Elogiar Pra enaltecer Palavras Filosofias gregas E romanas Deixe aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo do Nando Moura Escreva aqui abaixo Eu peço a força De todos vocês Que vocês compartilhem Esse vídeo Com outras pessoas Tá Deixe o like É de graça Inscreva-se no canal E ative o sininho Das notificações E eu encerro Saudando a todos Com a paz e a graça Do nosso Deus Mandando um óculos Santo Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus E não saia daí Veja como adquirem Essa maravilha Uou Paz e Deus Irmãos Aqui é o irmão Rodrigo Sou representante do Nútrion Aqui de Cianói de Paraná Venho apresentar pra vocês Esse produtinho aqui O Nútrion Emagrecedor Natural É um fitoterápico A base de plantas Que elimina entre 5 a 10 quilos Em um mês Facilmente Pra você que já tentou De tudo Chega de conversa Vem com o Nútrion Que o Nútrion é top Vai te ajudar de verdade E olha só Pra você que está assistindo Aqui o canal Do irmão Carlos Reinar Está meu WhatsApp No primeiro link Fixado aqui na descrição Nos comentários Se você clicar E vir falar comigo Agora mesmo Eu vou te dar Um desconto especial No Nútrion O Nútrion